A gente fala agora sobre a cidade natal, gente, porque a cidade natal de Três Lagoas será inaugurada amanhã, quinta-feira. Contagem regressiva para a inauguração da cidade do Natal será nesta quinta-feira, às 19h, a inauguração desse espaço construído na esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas. A construção começou no início deste mês e o trabalho é executado pela própria equipe da Secretaria de Educação e Cultura. A cidade natal está localizada na Avenida Rosário Congro, ao lado do galpão da exposição da Maria Fumaça, na esplanada da NOB, onde aconteceu o desfile de aniversário da cidade neste ano. Cinco casas ornamentadas como esta foram construídas aqui na cidade natal, na esplanada da NOB, na área central da cidade. Aqui nesses espaços existem várias ornamentações, várias decorações, como esse sofá que simboliza um trenó. Aqui nesse espaço as pessoas poderão estar registrando esse momento ao lado de uma outra pessoa. Mas tem outro cantinho também que dá para as pessoas registrarem as suas fotografias e registrarem esses momentos inesquecíveis, como esse sofá que foi colocado aqui também. Aqui um funcionário da prefeitura vai ficar responsável para a entrada das pessoas nessas casas ornamentadas. Ainda que nessa casa, por exemplo, também tem o Papai Noel e a Mamãe Noel e ao lado uma linda árvore de Natal. Além das casas com ornamentação, outros itens que remetem ao Natal compõem a decoração da cidade natal, que ficará aberta durante o dia e a noite para visitação. A noite e os presentes poderão contar ainda com uma magia especial das luzes de Natal, que deixará o espaço ainda mais bonito. A dona Conceição do Nascimento está gostando da cidade natal. Lindo, está muito linda a cidade. A senhora gostou? Gostei. A senhora pretende vir aqui tirar foto? Se eu não tiver trabalhando, eu pretendo vir tirar. Dona Lúcia de Almeida Costa também aprovou a cidade natal. Estou achando muito legal, a cidade está muito bonita e vai ficar mais bonita ainda até no dia da inauguração. A senhora pretende vir aqui tirar foto? Pretendo, já passei por aqui esses dias todos aí olhando. De à noite que fica bonito, né? É assim, eu estou gostando, está muito bonito. Quem pensou que não ia ter o Natal aqui, a cidade enfeitada, ficou de cara, porque está vendo que a cidade está bem bonita. E qual que é a expectativa da senhora para o Natal desse ano? Ah, eu espero que seja tudo de bom, né? Porque é o que nós estamos precisando, porque esse corona que teve aí, agora tem fé em Deus que as coisas vão melhorar daqui para frente. Você não gosta dessa época do ano? Gosto demais. Quem não gosta? Mais amor, né? É, quem que não gosta, né? É o Natal, ano novo, tudo de bom.